Inscreva-se no canal. A graça e a paz do Senhor Jesus para a sua vida. Queridos, na última aula, na última sessão, nós falamos exatamente sobre a realidade, o cenário que o Brasil está vivendo, o cenário profético que o Brasil está vivendo. O texto que Deus me deu foi 2 Cronicas, capítulo 32, falando sobre a ameaça de Sennacherib contra a nação brasileira. Esse foi o primeiro cenário. E eu quero que você entenda o seguinte, queridos. Humanamente falando, é praticamente impossível que algo aconteça. Por quê? O inimigo está nos rodeando, exatamente como esse texto. O inimigo está nos rodeando. E olha o que aconteceu. Ele clamou, mas ele fez algumas coisas que nós devemos nos alinhar com Deus, para que haja uma intervenção de Deus. Humanamente falando, é muito difícil. Esse é o cenário que eu vejo espiritualmente sobre o Brasil. Só que nós precisamos entender o que Ezequias fez e como Deus deu a ele e a Judá e a Jerusalém o próprio livramento. Esse deve ser o nosso coração e a nossa obediência e o nosso alinhamento com os céus. Aqui diz, mais tarde, Sennacherib, rei da Síria, está em 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 9. Diz, rei da Síria e todas as suas forças estavam sitiando. Sabe o que é a palavra sitiar? Significa cercar, ameaçar. Diz Sennacherib, rei da Síria. Em que vocês baseiam a sua confiança? Por que vocês são tão confiantes assim que vocês vão vencer essa batalha, esse cenário que eu vejo sobre a nação brasileira nos próximos meses? Deixa eu dizer, quando que vocês disse, Senhor nosso Deus nos salvará dos reis da Síria? E ele está enganando. Como eu disse na última sessão, eu disse para vocês o seguinte, nosso encontro profético, que eu tive uma experiência em Cuba durante muitos anos, e uma das palavras que Deus nos deu foi, por muito tempo me calei, como está em Isaías, mas agora darei gritos como aquela que está para dar à luz. Queridos, existe um grito dentro da nação brasileira, um grito de liberdade. E eu creio em nome de Jesus que Deus quer libertar o Brasil. Só que nós precisamos entender. Por quê? Porque o nível de potestade espiritual que está cercando o Brasil é mais elevado do que nas últimas eleições, e é mais elevado que nas últimas batalhas que o Brasil viveu. Então, nós não podemos vir com os mesmos níveis de guerra, níveis de instrumentos, níveis de batalha, de ferramentas. Nós não podemos, nós precisamos estar subindo o nível. E para isso, nós precisamos nos alinhar, porque nós não estamos em baixos lugares. A gente precisa estar assentado nos altos lugares. E dos altos lugares, Deus vai nos dar autoridade para liberar os decretos dos céus sobre a terra. Isso é muito importante. Vamos voltar aqui ao texto. Ezequias representa realmente a igreja, um líder da igreja, a voz profética da igreja. Existe, então, Jezabel tentando cercar, hoje, a nação brasileira. E Ezequias representa o governo da nação, os líderes da nação. E olha o que aconteceu. Eles, aqui, começaram a ser ameaçados. De uma certa forma, no versículo 3 diz, vocês não sabem o que nós podemos fazer com vocês. Nós podemos te destruir. Nós vamos destruir vocês. Vocês não têm com quem confiar. Assim, o inimigo está ameaçando a igreja brasileira. Não acreditem que Deus algum pode livrar vocês. Por quê? Porque nenhum Deus vai conseguir livrar das suas mãos. Os oficiais de Seraquilib desafiaram ainda mais, preste atenção, ainda mais o Senhor e o seu servo, Ezequias. Ainda mais existe uma ameaça. E eles começaram a escrever cartas. Essas cartas eram cartas ameaçadoras. Representa a mídia. A mídia está cercando a mente das pessoas para que a mente das pessoas não seja a mente de Cristo, mas a mente do mundo. Mas, sabe, para as pessoas que estão no mundo, tudo bem. Mas a igreja precisa subir o nível. O nível de batalha é mais alto. É por isso que as ferramentas que Deus quer dar para a igreja são outras, não são as mesmas que o mundo está lutando. E olha que interessante. E eles começaram a escrever cartas insultando o Senhor. Isso é a mídia. A mídia todos os dias está batendo, batendo, ameaçando, ameaçando. Queridos, as nações estão realmente clamando por justiça. E deixa eu dizer uma coisa. Assim como os deuses dos povos das outras terras não livraram o povo das minhas mãos, também o Deus de Ezequias, o Deus da nação brasileira está dizendo que não vai livrar a gente do que está acontecendo. Olha o que acontece. Então os oficiais gritaram na língua dos judeus. Eles se infiltraram. Nós não estamos mais despercebidos como nós estávamos na última batalha, na última eleição. Nós não estamos despercebidos. A igreja hoje é a chave. Ela sempre foi, mas agora está em evidência. Eles começaram a gritar na língua dos judeus ao povo de Jerusalém que estava sobre o muro. Em outras palavras, hoje o que a igreja fala, o que a igreja dita, o que a igreja pode virar, está sim em evidência em todo o nível de batalha, tanto espiritualmente, também fisicamente, aqueles que peleiam e lutam contra nós. E diz assim, referidos ao Deus, então eles começaram a afrontar, eles começaram a gritar, gritar, eles não sabem mais o que fazer. Eles não sabiam mais o que fazer, como agora também eles não sabem mais o que fazer. Por quê? Estão gritando em cima do muro em hebraico. Significa o quê? Eles estão fazendo de todas as coisas para que possamos estar com medo, afrontados, amedrontados, vivendo o quê? Com a mente do mundo dentro da igreja. Por isso, vem o alerta. E a Bíblia diz aqui que conquistaram a cidade, referidos-se ao Deus de Jerusalém, como falaram aos deuses dos outros povos da terra, que não passam da obra das mãos dos homens. Em outras palavras, meu querido, o que está sendo falado aqui é muito simples. O que está sendo dito é que nós não teremos vitória se nós lutarmos no mesmo nível de batalha que eles estão lutando. Até agora, o que eu vejo na nação brasileira, o cenário que eu vejo na nação brasileira é que nós estamos lutando com armas erradas. Nós estamos lutando uma batalha como se nós estivéssemos lutando a última batalha. Nós estamos lutando uma guerra nas mesmas estratégias, com as mesmas armas que nós lutamos a última batalha. E nós estamos fazendo de uma forma errada, porque nós estamos lutando aqui, nos níveis mais baixos. Nós precisamos subir o nível. E olha que incrível. A Bíblia diz aqui no versículo 20. Por isso, o rei Ezequias e o profeta Isaías. A liderança da igreja brasileira, Ezequias, precisa chamar Isaías. Ezequias representa o quê? Representa o governo da igreja. Ezequias representa o governo da igreja. E Isaías representa a voz profética da nação brasileira. Nós precisamos chamar a voz profética. Precisamos chamar os profetas à nação. Precisamos fazer uma consulta profética para a nossa nação. Por quê? Porque quando o governo da igreja chama os profetas, naturalmente existe o quê? Um alinhamento, um arrependimento, existe um conserto, valores são restaurados, e principalmente existe um ambiente espiritual transformado. Você precisa entender. Por isso, Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amoz, clamaram em oração aos céus. Não foi uma batalha na terra. Foi um outro nível de batalha. Esse outro nível de batalha, Deus disse, subam o nível à igreja. Subam o nível. Eu acabei de voltar da Colômbia. Eu estava na Colômbia duas semanas atrás. E a palavra que Deus nos deu ali, sabe? Por que eles perderam? Por que houve uma perda? Uma igreja muito parecida com a igreja brasileira, uma igreja vigorante, uma igreja grande, uma igreja envolvida com milagres, uma igreja envolvida com crescimento, uma igreja que tem um papel na sociedade. Houve uma transformação na sociedade. E agora a grande pergunta é por que eles perderam essa batalha para a esquerda e muito mais pela esquerda? Porque a luta aqui não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades das regiões celestiais. E a pergunta foi, por que nós perdemos? E quando eu cheguei lá, eu trouxe essa palavra. Eu falei, eu trouxe essa palavra. Queridos, a palavra não é livramento, é arrependimento. A palavra não é simplesmente nós chamarmos os oficiais. Você deve perceber que aqui, nesse contexto, em 2 Cronicas, tiveram dois tipos de batalha. A primeira batalha, a primeiro nível de batalha, onde ele chamou, Ezequiel chamou os oficiais. É tempo de nos organizarmos, é tempo de limparmos as águas, tirarmos a contaminação das águas. Esse é um nível de batalha. Mas um outro nível de batalha, quando há um cerco do inimigo e Jezabel tenta entrar, com a mesma palavra, com a mesma voz, com a mesma língua, eles falaram em hebraico, gritando nos muros, quando existe esse cerco. Tem que se subir um nível de batalha. E eles, a gente conversando, eu tive a oportunidade de conversar com líderes de interseção, líderes proféticos ali na Colômbia, e eles entenderam, na verdade, houve essa mesma palavra que eu estou liberando aqui para você. Eles não lutaram nesses níveis mais altos. Eles não lutaram com os profetas. Eles não lutaram com a voz profética. Então, queridos, quando Ezequiel chama Isaías, ele está chamando não apenas um profeta, ele está chamando a voz profética. O que o Brasil precisa chamar nesse exato momento é para o arrependimento, para o espírito de Elias sobre a nação, para destruir Jezabel, nós devemos ter a consciência de um arrependimento nacional. A gente precisa entender que precisamos ser descontaminados, esse nível de batalha, para Deus nos levar nos altos lugares. E nesses altos lugares, os decretos do céu, como foram feitos, como foi feito um decreto dos céus. Clamaram em oração aos céus. E o Senhor enviou um anjo, uma intervenção do alto lugar, dos altos lugares, os decretos dos céus para a terra. É isso que o Brasil precisa. Existe sim uma janela. Existe uma janela de esperança para o Brasil. Se você ficar olhando, achando que o presidente, achando que o Planalto Central, eles têm uma resposta. Se você colocar a sua confiança em um homem, se você colocar a confiança no que aconteceu nas últimas eleições, se você colocar a sua confiança no ambiente que nós vivemos hoje, eu vou dizer, nós vamos falhar, como a Colômbia falhou e outras igrejas falharam. Mas há uma janela para o Brasil. Há uma janela para o Brasil. E essa janela é a voz profética. Essa janela é, sim, um arrependimento, um alinhamento, uma descontaminação das águas. E, principalmente, a gente precisa clamar para que Isaías, representando a voz profética, venha sobre a nação brasileira. Que Deus abençoe você. Até a próxima aula, até a próxima sessão. Até o nosso próximo encontro profético. Deus abençoe você.